Música Outro ponto também, eu quero que encontre alguma imagem minha. Muito bem, esgotado esse assunto, senador, tem outras questões que eu quero abordar para o senhor. Mas eu quero só fazer um pedido à população do Acre sobre esse assunto, que me dê um crédito, que eu vou provar a minha inocência, que eu vou mostrar para todos os brasileiros, para todos os acrianos, que esse senador, o senador Gladys Cameli, não tem nada a ver com esse esquema de lavagem de dinheiro, de propina, de qualquer situação. Que tudo que veio para as minhas campanhas, para mais de 90%, foram bancados pelas empresas da minha família, foram aprovados pelo TRE e qualquer outro fato, de qualquer citação do meu nome, eu peço à população do meu estado que me dê esse crédito, que eu vou provar a minha inocência. Então, o Acre também tem uma outra questão que a notícia, nas últimas semanas, que é essa enchente. A cidade de Rio Branco ainda sofre os efeitos, os municípios do interior, principalmente no Alto Acre, também. E, nesse aspecto, o senhor esteve envolvido com a visita do ministro da Integração Nacional, que é do seu partido. Também esteve acompanhando a movimentação da presidenta Dilma, que veio aqui. E também reuniu-se com alguns segmentos da sociedade, com os empresários, com estudantes. E essa foi uma pauta bastante trabalhada. Como é que o senhor vê o momento do Acre agora, o pós-enchente? Que medidas o senhor está pensando lá no Senado para ajudar o estado? Primeiramente, os recursos já começaram a chegar, de ajuda para as pessoas que saíram das suas residências. O Rio Acre começou a baixar, a Brasileira também. Está agora na parte de recuperar os municípios. A própria presidenta veio aqui na nossa capital, prometeu mais 3 mil moradias. O que é que tem que ser feito de concreto? A minha opinião, e eu não sou o dono da razão, é que os prefeitos, juntamente com o governador e o governo federal, façam um grande projeto de infraestrutura para tirar essas pessoas que correm o risco de ficarem alagadas novamente e mudar de posição. Porque senão, Rogério, ano que vem vai ser o mesmo problema novamente. Vai ser a mesma dor novamente. E Brasileira, que eu gosto de dar o exemplo de Brasileira, Brasileira não aguenta mais uma nova enchente. O senhor também pediu recentemente informações ao Ministério da Educação sobre o programa de financiamento estudantil, o FIES, que tem muito estudante aí que está com o curso superior ameaçado, pode não concluir por conta disso. O senhor já obteve essa resposta? Não. Eu estou querendo até quarta-feira ir com o ministro da Educação, ver se ele me recebe, para me tratar desse assunto e sair com a garantia dele que ele vai facilitar a vida dos estudantes. Porque se o jovem, se a pessoa, se o cidadão que paga os seus impostos não tem o direito de fazer um financiamento para pagar os seus estudos, fica difícil. Porque é o seguinte, o FIES, o aluno, ele vai ter que pagar depois. Porque às vezes se pinta o programa como uma bondade, uma generosidade do governo. Claro, é uma mão para o estudante que não tem condições. Mas aquilo tudo vai ser pago, inclusive com correção. Então, outro assunto, o senhor esteve reunido essa semana com empresários para tratar de questões ligadas a financiamentos, principalmente para aqueles que foram atingidos pela enchente do Rio Acre. Como é que está esse assunto, senador? Rogério, por esses motivos, as linhas de créditos devido às exces, para saber como é que estava o andamento, se realmente já estavam saindo, tratamos desse assunto. Mas o mais importante é as grandes reformas que vão sair agora, que o governo federal vai mandar para o Congresso. E eu quero a atenção de todos os empresários sobre a carga tributária, que eles façam uma análise de como é que vai chegar essa nova reforma tributária no Congresso Nacional e que me posicione. Porque eu tenho que defender quem? O meu Estado. Não é verdade? Defender o meu Estado. Então, eu já tratei desse assunto. Porque eu tenho certeza, Rogério, que as grandes reformas que o país precisa esse ano irá sair. É uma oportunidade que o Congresso Nacional está tendo de fazer as reformas que a população está pedindo. Reforma política, reforma tributária, o Código Penal Brasileiro, a qual eu defendo, vou lutar pela sua atualização. Enfim, então vai ser o ano das grandes reformas. Eu pedi para os empresários ficarem atenados nesse assunto para orientar a bancada. Nós podemos orientar a bancada federal e entrarmos em um acordo. O senhor também se reuniu com estudantes de medicina que atuam na Santa Casa. Qual foi o assunto tratado, senador? É que eles querem fazer, os estudantes, que não gade para os hospitais na Bolívia, que eles possam, acompanhados dos médicos brasileiros, fazer um trabalho clínico aqui na Santa Casa de Misericórdia. Eles vieram me pedir o apoio e eu vou tratar desse assunto em Brasília quando eu retornar agora, na próxima semana. Senador, esse assunto da Operação Lava Jato, a gente abordou no início, mas é também o que está pautando muitos debates lá em Brasília. E aí o senhor citou a reforma política, que é a principal, aí vem a reforma tributária. Diante de tudo isso, desse momento turbulento que o país atravessa, o senhor acredita mesmo que as coisas vão funcionar? Vai ter que funcionar, Rogério. Ou vai ter que funcionar, ou então a classe política vai se acabar. Um motivo, o Brasil não pode parar e os políticos, a qual eu me incluo, como senador da República, não pode se curvar e não pode se permitir por causa dessas confusões que estão acontecendo. Que a justiça faça o seu trabalho, que o legislativo faça o trabalho dele e o executivo também. Porque nós estamos enfrentando um ano de crise e tem muitas pessoas que ainda não sabem ainda o tamanho dessa crise que virá, que já chegou. Aumenta a conta de energia, aumento de combustível. Tudo isso está acontecendo. Você vê aí a movimentação das grandes manifestações que poderá vir. Então, isso tudo é sinal da insatisfação da população brasileira. Então, eu como senador da República, já falei isso no plenário e vou voltar a falar novamente. Que o Congresso continue fazendo a sua parte, que é legislar e defender o povo brasileiro. Então, nós não podemos parar o país por causa dessa crise política que está e crise institucional. Muito obrigado pela vinda, senador Gladysson Cameli, do Partido Progressista. Eu só quero, Rogério, mais uma vez, eu estou muito tranquilo com essa situação e peço que a justiça me investigue. Me investigue o quanto antes estou à disposição com o meu sigilo bancário, telefônico e fiscal, à disposição da justiça para facilitar o seu trabalho. E o quanto antes, vou voltar aqui no seu programa, se for permitido, para mostrar a minha inocência, que eu não tenho nada a ver e que eu nunca participei dessa situação. Me dê esse crédito. Confio, me dê e confie nesse jovem senador da República. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo. A gente volta já já. Não saia daí. Música 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 Legenda Adriana Zanotto